Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bom dia! Um Feliz Natal pra você! Hoje é dia 25. Galera, hoje eu acordei com o espírito de fazer uma trollagem com os meus filhos, com os meus sobrinhos. Eles me chamam de tio, né? Porque são todos pequenos, então são meus sobrinhos, né? É o seguinte, hoje eu vou fazer uma trollagem que vai ser top! Então, ó, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, que vai ter muito vídeo assim, gente. Eu trolando meus primos, a minha esposa, fazendo outros negócios aqui que vai ser top! Então é o seguinte, ó, pra você que não sabe qual é a trollagem, olha só, eu tenho aqui Babalu. Isso mesmo, Babalu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar pimenta. Isso aqui. Tá ligado? Então, será que vai dar bom, gente? Eu creio que vai ficar massa. Então é o seguinte, ó, eles estão dormindo agora, todos eles, que agora é oito horas da manhã, eu pulo cedo, né? Então é o seguinte, assim que eles acordarem, certo? Assim que eles acordarem, gente, eu volto aqui e... Nesse cantinho aqui mesmo, né? E eu vou trollar. E aí, cachorro, beleza? Como vai você? É a Mel. Então é o seguinte, assim que eles acordarem, eu volto e vou gravar. Qual que vai ser o desafio? A trollagem, na verdade, que eu vou fazer com eles, tá? Eu vou falar pra eles, tá? Que quem fizer a maior bola, certo? Ganha a competição dos primos. Então, fica por aí, tá? Assista esse vídeo até o final, que você vai dar muita risada. Vai ser top, gente. Então, não perca, beleza? Daqui a pouquinho eu já volto. Bom, galera, hoje eu estou aqui com o Davi. Foi o primeiro primo, o meu sobrinho que acordou, tá? E aí, Davi, beleza? Beleza. Davi, é o seguinte, hoje eu tenho um desafio aqui pra vocês, tá? Que é diferente, tá? É do babalú. Você vai ter que chupar esse babalú aqui, tá? E fazer a maior bolha, a bola, né? É bola que fala, né? E aí, você topa fazer esse desafio? Sim. Vai ser top. Então, abre ele aí. Coloca, mastiga. Foca na boca. Ah, eu sempre gostei de me encorpor comigo. E aí, tá gostando de chiclete? Eu sabia que eu disse isso, porque, ó... Tá melecado? Paga pra cá. Eu já vi esses desafios. Gente, esse foi o desafio. Ele caiu, tá? Foi muito top, gente. Beleza? Dá um joinha fofo aqui. Manda um abraço. Feliz Natal. Feliz Natal pra vocês aí. Descobre. Se inscreve no canal do Tio aí. Tchau. Tô aqui com a minha priminha, ou minha sobrinha, melhor, né? Luísa. Certo? Gente, é o seguinte. Vou fazer também com ela aqui o desafio do babalú, tá? É quem faz a bolha, Luísa. Abre o chiclete, né? E quem faz a bolha maior, tá bom? Esse é o desafio, tá bom? É... Vamos lá? Vamos. Então vai lá, abre o chiclete. E senta bem ladinho por causa do... Nossa. O que que tá com gosto? O que é isso? Pimenta. O que é isso? Tardando. Joga fora. Aí, mais um que caiu, tá, gente? Ó, merece muito like, beleza? Se inscreve no nosso canal. Vai ter bastante vídeo de trollagem aqui, gente. E aí, Luísa? Eu vou te encher água. Manda um abraço pro povo aqui, um joinha. Tchau, pessoal. Deixa o like. E se inscreva no canal se você não me inscreveu. Valeu. Estou aqui com a Gabriela. É minha outra priminha. Certo? E aí, tchau, porro! Nós vamos fazer um desafio com ela aqui também do Babalu. Mostra lá, Babalu, assim, pro povo. Esse é o chiclete. E o seu desafio é você chupar ele e fazer uma bolha bem grande. Vai ter que mascar ele rapidinho, você entendeu? E fazer a bolha bem grande. Você entendeu? Então, o tio vai abrir. Quer que o tio abra pra você? Olha pra cá. Oi. Oi, o Júlia tá dormindo, tio? Basta ele rapidão. Tá com gosto de quê? Daí aqui. Gente, ela caiu na vida. Ela caiu na vida. E aí, Gabi? Ardeu muito? Vai passar, né, tio? Gente, mais uma priminha minha que caiu no desafio da pimenta aqui. Do Babalu com pimenta. Beleza? Deixa seu like. Curta. Compartilha. Com o papagaio, com o periquito, com o vovô, com a vovó. Aí, agora, falta o Caio e a Júlia, que são meus dois filhos. Beleza? Daqui a pouquinho eles devem estar acordando. Daqui a pouquinho eu faço com eles. Valeu! Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de trollagem com os meus primos, meus sobrinhos, como você quiser chamar aí do outro lado. É o seguinte, eu tentei gravar do Caio e da Júlia, mas não deu certo, ok? Então, gente, vamos encerrando esse vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.